Pode, Evaristo Costa, take 1. Olhando pra câmera aqui, né? Quem? Ah, me lembrei. Cabelinho? Puxa cabelinho um pouquinho, mano. Uma dupla do barulho. Cê edita depois, né? Como surgiu o convite? Olha, uma grande surpresa receber esse convite. A gente ama os incríveis. E a gente literalmente pulou do outro lado de alegria. Quem não sonha um dia dublar algum filme da Disney? Eu aceitei na hora. Gostei muito. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos da Mulher Elástica. Nós somos irmãos. Somos irmãos, é mesmo. O convite era pra dublar um jornalista, um repórter. Bom, são personagens novos nesse filme. A gente não vai dar mais spoilers. Vocês têm que assistir pra vocês saberem. A dublagem faz parte da graça do filme, né? É uma carpintaria muito precisa. Sua voz se encaixar num personagem que falou em outra língua. E ainda mais que ele já vem com uma interpretação de fora. Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai. Quando faz direito. Se eu pudesse ter um super-poder. Qual que você gostaria de ter? O poder dele voar. Deve ser maravilhoso ter a sensação de poder voar. Eu gostaria de ter o super-poder da multiplicidade. Eu queria ser 28 anos. E ter aquela visão de... Fiquei muito lisonjeado de ver que o banquinho vai entrar no filme, né? Isso é incrível. Cuidem do Zezé. Mas eu achei que a gente iria... Não contraria sua mãe. Faz o trampolim. Eu vim pra... Ser incrível. Conseguir fazer suas coisas da melhor forma possível. Da forma mais leve possível. Legal. Fazer o bem. Ser gentil. Eu não posso te dar mais biscoitos. Sai de mim. Não morde o seu pai. Ó, então é isso, minha gente. Dia 28 de junho vocês têm uma missão muito especial também, viu? Nos cinemas de todo o Brasil. Os Incríveis 2. Da Disney Pixar. Você não pode perder. É espetacular. Eu tô lá. Vamos assistir e aplaudir Os Incríveis 2. Os Incríveis 2.